Se a gente vai usar um proteico energético contra alguém que estava utilizando um mineral, um mineral adensado ou um proteinado, nós temos que fazer o cálculo do custo por arroba produzida. Esses animais, eles têm 400 quilos, eu quero levar eles até em torno de 540 quilos para o abate, utilizando o 02. Esses animais, eles ganham 1 quilo por dia, para 140 quilos é 140 dias. O que vai começar com 400 quilos vai terminar com 540, então o peso médio é 470 quilos. Então, do 0,2% peso vivo a 940 gramas por dia. Multiplicado por um produto, então 3,20, esse animal vai consumir 3 reais por dia. Se eu somar o custo operacional mais pastagem, que é em torno de 1,50, 4,50 por dia. Pego esse custo, multiplico por 30 dias, 135 reais vai gastar por mês nesse animal. Se esse animal produzir uma arroba, então eu pego 135 e divido por 1. Eu vou ter um custo por arroba produzido de 135 reais. Então, eu vou ter um custo de 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 um custo.